Oi gente, já começo o vídeo assim, explicando meu erro técnico, porque Isabela aqui acha que qualquer friozinho já é inverno, mas não, ainda não estamos no inverno. Então vocês ignorem quando eu falar inverno, porque não estamos no inverno ainda, entendeu? É porque na minha cabeça a gente fez frio, inverno, ponto, acabou. Olá, galera, não, vocês viram né, inverno é assim ó, tô cafundando já, ai gente, sério, não gosto, não gosto, já vou começar o vídeo assim, reclamando mesmo. E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é minha rotina no inverno, o frio chegou gente, então o que a gente faz? Dorme todos os dias, todas as horas, todos os momentos, pelo menos eu faço isso quando tá frio. Enfim gente, antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer, poxa gente, só clica no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos, me ajuda a bater essa meta até dia 5 de julho, que é o meu aniversário, como um presente aí. E também gente, me siga nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram que tá aqui embaixo e minhas outras redes estarão na descrição do vídeo. Mas agora chega de bababá e bora lá. Gente, agora já são uma hora da tarde, eu fui pra escola, já almocei, já voltei, já tô em casa. Inclusive passei frio na escola, tá? Porque eu não sabia que tava frio, saí pra fora, quase morri de frio. Mas tudo bem, tá com sol, vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver, mas tá com um solzinho assim, entendeu? Da manhã cedo aqui é bem frio, aí de tarde já vai esquentando, já vai saindo um solzinho. Então, já não tá mais tão frio quanto de manhã. Seguindo minha rotina de sempre, o que eu faria agora é dar uma cochilada, entendeu? Porque eu acordei cedo, tô com sono. Então, agora eu vou ficar mexendo no celular aqui, que eu tenho poliana moça pra assistir, porque eu perdi um episódio de ontem, porque como eu comentei com vocês, tô sem televisão, então eu tenho que assistir pelo YouTube. Então eu vou assistir o episódio atrasado ali, e depois eu volto pra gente fazer alguma coisa mais interessante, né? Tipo, comer. Gente, eu levantei da cama, entendeu? Eu falei, chega, deu já. Agora já são quase 3 horas da tarde. Eu pensei assim, gente, eu vou na academia agora, porque eu vou na academia todo dia. Mentira, é porque eu fiz uma promessa que essa semana eu ia todo dia. Porque as outras semanas, gente, ó, quando me dá vontade. Mentira, mentira, gente, eu vou na academia assim, tá? Então eu já coloquei minha roupa aqui, e hoje tá friozinho, né? Como eu comentei com vocês, então eu vou de top e calça, porque short eu vou passar muito frio. Tudo bem que a gente soa, esquenta o corpo. Na academia, então não fica tão frio assim, então também não precisa de casaco. Mas coloquei meu top, e eu vou junto com a minha amiga, como sempre. E agora eu vou fazer o meu rabo de cavalo, porque não é muito legal treinar de cabelo solto, Apesar que eu preferiria, porque eu não gosto de marrar meu cabelo, porque eu me acho muito feia. E agora eu vou fazer o meu rabo de cavalo, porque eu vou fazer o meu rabo de cavalo. E agora eu vou fazer o meu rabo de cavalo, porque eu vou fazer o meu rabo de cavalo. Gente, como equilíbrio é tudo na vida. A gente foi no mercado e comprou o quê? Cup Noodle. Cup Noodle. A Maridarda come uma blogueira, uma ótima fazedora de nada, que é isso que ela é. A gente tá aqui na casa da Duda, a gente vai comer Cup Noodle agora, porque é um ótimo... Uma ótima proteína pra gente comer agora. Olha a coisa feia. Tá uma delícia isso daqui. Tá mais bonitinho, olha. Também não tá mais lendo. Ai, que nojeira, véi. Não gostei. Não, não, não. Não tá pra provar. Deixa eu respirar. Vai, gente, a Duda vai provar. Acho que eu comi uma vez só na minha vida isso. Tomei. É um sabor. Hum, delícia. Salgado. Não gostei. Ah, legal. Compramos. Além de tá tendo muitas calorias, tá feio, mas eu paguei, eu vou comer. Gente, eu provei o meu, entendeu? Muito melhor do que o da Maridarda, mas assim, também, mais ou menos. Prefiro o miojo normal. Gente, já cheguei em casa, já tomei banho. Não, eu vou ter que mostrar meu look pra vocês, gente. Muito estilo, muito estilo. Amaram? Meu lindo outfit? Sim, com certeza. Gente, agora já são 8h28 e tá na hora de eu jantar, né? E, gente, não, agora eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Não dá pra ter um friozinho na minha cidade, que a minha mãe já faz sopa. Não, vocês não estão entendendo, gente. É o inverno inteiro comendo sopa. E vocês escutam isso? Não é brincadeira, gente. É sério. Eu não vou aguentar comer sopa. Eu já tô até vendo, gente, todo dia. Sopa, sopa, sopa. E adivinha o que é a janta de hoje? Sopa. Pois é, começou, né? Começou. Então eu vou comer porque eu tô com fome. Isso, vamos lá. Gente, calma. Antes de jantar, eu lembrei que eu tenho um roupão. E eu tô com frio nas mangas aqui porque... Nas mangas, meu Deus da Bela. No braço. Porque eu não tenho roupa de, tipo, blusa de frio. Tipo, de manga comprida. Porque eu não gosto de blusa de manga comprida. Eu até tenho, mas eu não tô afim de colocar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu roupão, gente. Faz tempo que eu não usava meu roupão. Eu tô com saudade. Ai, gente. A única parte boa que eu gosto de usar roupão de roupão pra tudo, assim, entendeu? Ai, gente. E outra coisa que eu odeio... Ai, eu odeio inverno. Eu odeio inverno. Mas outra coisa que eu odeio, tipo, assim... Só que nesse, no nível extremo. Primeiro, porque meu nariz fica escorrendo o dia inteiro. Todos os dias. Não aguento mais. E segundo, e esse é o top, assim. Top as coisas que eu odeio no inverno. O lábio fica rachado. Eu odeio, gente. Eu odeio. Mas, tanto, sério. Que ódio. Tipo, assim... Hoje, fez frio e meu lábio já tá começando a ficar vermelho aqui. E já vai começar a rachar. Então fica uma merda. Tem que ficar fazendo isso toda hora. Tem que ficar seco. Aí tem que ficar andando com esse negócio aqui. Ai, gente, sério. E eu acho feio isso na boca. Não fica agradável. Não fica legal. Enfim, vamos juntar que eu ganho mais. Gente, assim... Aparentemente, isso daqui está horrível. Mas, na prática, comendo, ela tá boa. Entendeu? Eu espero. Porque eu nem experimentei, né? Eu tô falando isso porque eu não quero magoar minha mãe. Mãe, tá lindo. Maravilhoso. Tá delicioso. Mãe. Que sopa maravilhosa. Gente, já jantei. Agora... Agora eu deito nessa cama e não saio daqui, gente. Vou ficar bem aqui nessas cobertinhas aqui. Assistindo uma seriezinha, entendeu? Ninguém me tira daqui. Gente, vou assistir... Também não sei o que eu vou assistir. Por quê? Porque... Tá na hora de essa aventura de poliana. Tá passando essa aventura de poliana na televisão. Mas eu já disse que minha televisão tá estragada. Então eu tô sem televisão pra assistir. E meu pai tá na sala assistindo. Então... Não dá pra mim ir lá. Porque ele não tá assistindo essa aventura de poliana. Então... Então não muda nada. Vou assistir Cúmplices de um Resgate aqui no meu cobertorzinho. E é sobre isso. E é sobre isso. Música E é sobre isso.